Pra você, minha linda! O que jamais se tem que no final da doença? Estância é flor que nasceu, que soma a flor. Se está por perto, pega-se que faz falta do meu lado. Pra você, minha linda! Meu doce veneno, meu picado, sem você eu deixo de viver. É muito mais do que isso que estás, porque não tem limites nem mentiras. E a malidade do teu prato vai durar enquanto eu te entrevi. Amor nosso e volta como eu. Tem por aí jornada igual ao teu. Amor demais pra dar a gente tem. Se o teu amor é 10, o teu é 100. Mas eu, meu amor! Amor assim faz falta do teu único. O nosso amor não é melhor. Amor assim tá forte, ninguém viu. Se o meu amor é sempre o meu é feliz O que faz falta é o meu abraço O que se completa é meu ser Se o meu amor é sempre o meu pecado Vem você e deixo de viver É muito mais que o seu risco está O meu tem limites dentro de mim E a vanidade do teu braço Vai durar enquanto eu te mude Amor não se encontra como eu Nem por aí jogar igual o teu Amor demais pra dar a gente tem Se o meu amor é sempre o teu é seu Amor assim que falta qualquer um O nosso amor não é lugar um Amor assim que falta ninguém viu Se o meu amor é sempre o teu é meu Amor não se encontra como eu Nem por aí jogar igual o teu Amor demais pra dar a gente tem Se o meu amor é sempre o teu é seu Amor assim que falta qualquer um O nosso amor não é lugar um Eu não mamar assim que falta qualquer um Amor demais pra dar a gente tem O meu coração é sempre o teu amor